Parará Show do esporte de volta Canal Gavião Fantástico mostrando pra você O melhor futebol do mundo Zero para o Manchester United Zero para o Chelsea Tornei o seu Marcelino Champagnat 2024 Mario Iepis Show do esporte Seu pai tá jogando qual time? Nenhum dos dois? Do azul No branco é azul E olha que Isso Que o teu pai é bom jogador hein Olha a jogada Ô Coutinho, bom dia Coutinho Número 7 Alan Proust Experiência Do ídolo Ídolo francês Professor francês Alan Proust 21 e 37 Ele vai fazer a cobrança O Getúlio Vargas está orientando a defesa do Manchester United Quem aqui vai? Alan Proust E saiu o Sérgio Pé É tiro de meta Olha a jogada Tiro de meta já cobrado pelo Getúlio Vargas Ingo Hoffman recebe do Galarza Ingo Hoffman vai pela esquerda Tocou no Damon Hill Damon Hill vai pela de meio Luiz Araújo na ponta direita Perde a bola Ingo Hoffman cobre o lateral Lá vai Galarza Contra Ruminig 0x0 Show do esporte Manchester United e Chelsea Aqui no canal Gavião Fantástico Esse é o Irrazabal Toca pro Damon Hill Da ponta direita Tocou pro Irrazabal Na trave Na trave Irrazabal Ele ia fazer um golaço O Vitor Muralha Nem ia sair na volta O Vitor Muralha Tá agradecendo a Deus Por essa bola ter batido na trave Lá vai Vitor Muralha Vitor Muralha Vai chutar pra frente Deixou pro Sérgio Pérez Sérgio Pérez Ruminig O Roberto Bajo derruba o Ruminig Os dois Que são figuras icônicas Do 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 clutebol mundial O Ruminig foi Os dois Disputaram a final de Copa do Mundo O Roberto Baggio Foi vice-campeão em 94 O Ruminig foi vice-campeão Em 82 e 86 O Ruminig reclama O Ruminig está revoltado Reduziu O Ruminig está incrédulo Ai meu Deus Mário Eppes Está acabando o primeiro tempo 24 minutos e 40 0 a 0 O gol quer sair Nem do lado vermelho Nem do lado azul e branco Irrazaba Damon Hill Cannavarro Caio com o Ruminig de novo Deu falta do Damon Hill Em cima do Ruminig Estamos nos acréscimos Estamos na conta do árbitro Ele vai finalizar o primeiro tempo O Ruminig Ele está O Ruminig Hoje está nervoso Além da conta Está aí o Cannavarro Recebe a bola do Raduziu Acerta o Roberto Baggio Está aí Carlos Jacimento Tira Vitor Muralha Banda para frente Vamos fazer o seguinte Mário Eppes Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Tem que a bola sair Vamos para o break Voltamos já